Maria, Maria, você alçada a minha cabeça Como pode receber o peça no besteira de você Sem estar nos jogando de quatro na alta Tu vai, você saber que eu me amava Maria, Maria, você alçada a minha cabeça Como pode receber o peça no besteira de você Sem estar nos jogando de quatro na alta Tu vai, você saber que eu me amava Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida Maria, 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 Maria Hoje eu me encontrei Tu sinal de rato Viva com a luz de chanã Maria, Maria